Tago, Tago Vem me dar força do luar Tago, Tago Vem que eu vou te levar Vem, vem, bem melhor Tua energia em tempo Deixa essa magia te levar Vem, vem, tem suor Quero pingar de molho bronze Quero tua cor pra dar amor Coração que grita, vem que eu vou te levar Vem me dar a força do luar Vem que eu vou te levar com prazer e loucura Embalada, ternura e liberdade Vem, vem, vem melhor Tua energia em tempo Deixa essa magia te levar Ah, tem, tem, tem suor Que ao pingar te molhe o bronze Quero tua cor pra dar amor Oh, yeah, 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 yeah Liberdade e tensão pra sempre, amor e aê Pra sempre, amor e aê Um coração que grita, aê Vem que eu vou te levar Vem me dar a força do luar Vem que eu vou te levar Com prazer e loucura No embalar da ternura Liberdade Fui mesmo que eu vá veu Vem que eu vou te levar Vem me dar a força do luar Vem me dar a força do luar